que a luz possa chegar a sua vida, deixa eu só falar uma coisa aqui, nós estamos completando cinco anos que saímos da denominação pelo qual nós fazemos parte, como você sabe há uma gratidão e nesses cinco anos nunca falhei da igreja que eu saí e você pode ficar certo que você nunca vai ouvir eu falando, tá bom? Porque eu fui chamado para falar de Jesus, bom, mas eu queria só apontar algumas coisas aqui que às vezes é um pouco desagradável, por que eu estou tocando esse assunto? Porque eu recebo às vezes tantas mensagens que às vezes fica desgasta um pouco, sabe? Por exemplo, eu queria falar acerca dessa última reunião que teve no domingo, aonde, no caso, o líder dessa igreja, ele disse que tem pastores que saem da igreja e abrem uma igreja e ficam ligando para os membros, que o pastor fica ligando para os membros, então vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que os membros da Heróis da Fé, que puderem ou que vão acompanhar esse vídeo, eu queria que vocês colocassem aqui embaixo, se eu liguei para algum de vocês, se tem alguém que eu liguei, posso falar uma coisa? Nunca liguei para ninguém, para nenhum membro da antiga igreja que eu saí, agora tem um porém, toda pessoa, estando lá ou na igreja católica, onde quer que for, que me manda uma mensagem, me pedindo ajuda, eu estarei aqui, você pode ficar certo, seja obreiro, seja pastor, Senhor, mas eu queria deixar bem claro isso aqui, porque ele disse assim, ele sai da nossa igreja e fica ligando para os membros, e também não acho justo, mas eu queria dizer para você, eu sei que vai chegar até os senhores, eu tenho o meu respeito, eu sempre respeito, não tenho nada contra ninguém e nem guardo mágoa, mas eu queria deixar isso aqui bem claro, e queria pedir aos membros da Heróis da Fé, você que faz parte da Heróis da Fé, eu liguei para você, teve algum dia que eu liguei para você, dizendo, vem para cá, todas as pessoas que estão na Heróis da Fé, ou estavam afastadas, ou mesmo congregando em algum lugar, sentiram vontade de vir à Heróis da Fé, e congregam na Heróis da Fé, mas eu nunca enviei uma mensagem para nenhum membro, que hoje são membros da Heróis da Fé, dizendo o seguinte, sai da sua igreja e vem para a nossa igreja, nunca, nunca aconteceu e nem vai acontecer, mas tem pessoas na nossa igreja que estavam afastadas há cinco anos, católicos, pessoas que pensavam em se matar, sim, porque essas pessoas estão chegando à porta da Heróis da Fé, aliás, não é a Heróis da Fé que vai salvar, é o Senhor Jesus, uma outra coisa, que também falaram aqui, assim que o pastor sai dessa denominação, a primeira coisa que eles fazem é trocar de mulher, eu quero dizer que nesses cinco anos eu continuo com a mesma mulher, e completamos 25 anos de casado, eu estou chegando aqui para falar, para vocês não colocarem todo mundo no pacote, porque é feio, nós sabemos que tem pastores que é raro, pode até ter pastor que tocou na oferta, sim, mesmo assim esses que é raro, vocês tem que ter misericórdia e cuidar, porque eles são almas, ah, são tudo joio, são joio, mas aí chama de joio, daqui a pouco vocês fazem uma campanha, dizendo que tem que fazer uma campanha do resgate, mas vai resgatar o joio, então não tem coerência, tem coisas que não tem coerência, eu sei que é chato falar desse assunto, mas eu queria dizer que eu tenho um respeito muito grande, pela igreja pela igreja pela qual eu fiquei muitos anos, tenho e continuo com esse respeito, e vocês nunca vão ouvir eu aqui, denegrir a imagem da igreja, eu só estou colocando aqui alguns pontos, que eu não acho legal, há quem falhou, apastou, que realmente fez bobagem, sim, mas não é todo mundo, não é todo mundo que sai de onde eu saí, que saiu porque traiu, porque roubou, não, a quem saiu, como eu saí, eu quis sair, tomei a decisão de sair, porque até Deus nos deu o livre-arbítrio, tá bom? Então, eu queria que houvesse da parte de vocês também essa compreensão, porque fica um pouco feio, nós estamos aqui na fé, e o nosso propósito é ganhar almas até a volta do Senhor Jesus, por exemplo, tem um bispo que saiba agora, que é um amigo meu, sempre foi, conheço ele, trabalhou comigo, trabalhamos juntos muitos anos, eu conheço ele, conheço a esposa dele, não tem por que vocês denegrirem a imagem dele, e eu não estou aqui para defender ninguém não, eu só vim, eu só gravei esse vídeo, só estou gravando isso para falar acerca desse ponto, qual o ponto? Que essa reunião foi transmitida no Brasil inteiro nesse domingo, ele sai da igreja, da nossa igreja, e eles abrem a igreja e ficam ligando para todos os membros, não, eu vou deixar aqui os comentários abertos, e você duvida, pode colocar o comentário, eu não vou apagar, mas eu queria que os membros da Heróis da Fé, aqueles que conhecem o nosso trabalho, me diga, se eu te liguei, ou você que faz Pai da Heróis da Fé, você sentiu vontade de chegar a Heróis da Fé, e você me mandou uma mensagem, hoje mesmo eu recebi mensagens, eu não mando mensagem para ninguém, mas quem me pedir ajuda, eu estou aqui para ajudar, tá bom? E vamos na fé, tá bom? Vamos na fé, porque é muita picuinha para muitas almas que estão se perdendo por aí, Deus abençoe.